Seja Stok, meu nome é Patrícia e hoje nós viemos até Budapeste para mostrar para vocês um museu super diferente, o Museu de Doces e Selfies. Então vamos lá? O Museu de Selfie foi criado por dois sócios, Lila e Bollage. Lila é da área de marketing e Bollage é empresário e criador do Quarto do Pânico em Budapeste. A entrada custa 3.500 forents e você pode permanecer no local por 90 minutos. Esse é o primeiro museu de doces e selfies da Europa. Hoje já existe uma segunda unidade deste museu também em Budapeste, chamada Bubble Pool Bar, onde oferece drinks e coquetéis e sua atração principal é uma enorme piscina de bolinhas. Você pode fazer suas selfies divertidas, sozinho ou com seus amigos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal E esse foi mais um Realidade Húngara. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau!